O que é a responsabilidade de um voto? Nós votamos para eleger as pessoas que vão implementar essas leis. Então, a boa escolha, a importância do voto, decorre do fato que nós estamos escolhendo essas pessoas. Nós temos o voto obrigatório, mesmo com o voto obrigatório, nós temos uma extensão muito alta de votos, dos que não comparecem nas eleições e ainda em brancos e lulos. Eu acho que ainda falta para muita gente entender a importância do voto. Nós caminhamos. Agora, tem de lembrar que a democracia recente no Brasil, a democracia plena mesmo, é só a partir da promulgação da Constituição de 1988. Portanto, se pensarmos em termos históricos, isso ainda é muito pouco. Mas é necessário também aprender a votar, cobrar dos seus candidatos quando eles são eleitos, acompanhar suas atividades e, caso esteja insatisfeito, na próxima missão, escolha o outro candidato. O cidadão tem que ter a noção de que quando ele vai até as urnas, ele deposita o voto dele, ele não está só elegendo um representante. Aquele vereador que está ali representando ele, tudo o que ele faz na Câmara, no Parlamento, isso representa uma coletividade, representa várias pessoas. Então, ele tem que ter o maior cuidado na escolha desse vereador, que vai ser um representante, que vai fazer projetos, vai participar de comissões e tudo isso que acontece ali na Câmara Municipal, isso vai refletir lá fora, na qualidade de vida do cidadão. Por isso que o cidadão tem que ter toda a preocupação em analisar quem é o vereador, quem é o político que ele está elegendo como representante, porque é esse político que vai votar políticas públicas para a cidade, que vão interferir justamente na qualidade de vida dele lá fora. Bom, a grandagem intermédia é um conjunto de tecnologias, um conjunto de canais. Hoje em dia, todo mundo verifica uma informação na internet antes de tomar uma decisão, antes de falar. A gente tem usado isso muito pouco em política, mas, como quase todas as outras coisas, você tem usado bastante os vários canais na internet. Por exemplo, para escolher um bairro para morar, para escolher um restaurante para ir, para escolher um carro para comprar, toda vez com uma escola para ir, todas essas coisas a gente consulta a internet. Só que a internet é um canal vazio, não existe nada nela, as pessoas não colocarem conteúdo nela. E, no caso da política, até pouco tempo atrás, existia muito pouca transparência. Então, é fundamental que existam movimentos como o Voto Consciente, como o Adócio do Vereador, que coloquem conteúdo dentro da rede, porque daí sim, as pessoas, ao procurarem informação via Facebook, via Google, via o caminho que for, elas conseguem encontrar uma informação mais relevante. Obrigado. 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 Obrigado.